Salve Pernambuco, terra boa! De atletas para atletas, artistas, bicicletas Aquele abraço pra quem voa Pra galera do skate, da saúde, da malhação Bate no peito e se liga no refrão Tô fechado com Felipe Esse cara é bom, ele é legal Esse faz por Pernambuco 4004 é meu federal Tô fechado com Felipe Esse cara é bom, ele é legal Esse faz por Pernambuco 4004 é meu federal Vamos nessa! Vem pro time do trabalho, vem! O meu voto tá fechado, tá? Com quem tá contado o recado, tá? Felipe Carreira, estamos juntos Com Felipe é diferente, é! Pensa novo e faz muito mais É a marca de quem faz Tô fechado com Felipe Esse cara é bom, ele é legal Esse faz por Pernambuco 4004 é meu federal Tô fechado com Felipe Esse cara é bom, ele é legal Esse faz por Pernambuco 4004 é meu federal Se liga no lance O povo passou a bola pra Felipe Esse é craque Fez a ciclofaixa A academia em Recife O novo Santos Dumont Valorizou o esporte O atleta É GOOOOOOOL De Pernambuco! Tô fechado com Felipe 40-0-4 é meu federal 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 Vim! Tô fechado com Felipe Fechado com Felipe Tchau, tchau.